Boa noite, boa noite meu povo que tá aí agora ao vivo me assistindo, tudo bem? Você que tá na reprise me assistindo, seja bem-vindo também. Hoje eu estou aqui muito empolgado porque vai ser um vídeo bem especial. E aí, vamos entrando, vamos entrando. Muito boa noite. Solta coração nessa tela que é o hábito de costume, não é isso? Vai soltando aí. Professora Vanessa Siqueira tá aqui na área, seja bem-vinda, muito boa noite. Vamos aguardar o nosso convidado especial desse vídeo de hoje, professor Gabriel Habib deve estar chegando aí. E aí, tudo certo? É, eu tive lá na Emerge hoje, né? Que bom que vocês gostaram, que bom lá na Emerge isso. Gente, essa transmissão de hoje, na verdade, é uma transmissão dividida em três partes e eu vou fazer um diálogo com o professor Gabriel Habib. Tudo certo? Goiás na área, não é isso? Boa noite. Vamos lá então, vamos compartilhar com todo mundo? Vamos compartilhando? Professora Vanessa, um beijo. Vamos compartilhando com todo mundo e hoje vai ser professor Cláudio Carneiro tá aqui na área. Um beijo pra você também, meu irmão. E Gabriel Habib e eu, Gabriel Habib que dispensa apresentações, não é isso? Professor de Direito Penal, defensor público da União, tem um livro fantástico publicado pela editora Jus Podium, chamado Direito Penal Especial, volume único agora. Eram três volumes e agora tá em volume único. Deixa eu pegar aqui um negócio que eu trouxe pra vocês. E eu também publico pela editora Jus Podium, é esse livro aqui, ó. Novo Código de Processo Civil, temas inéditos, mudanças e supressões, pela editora Jus Podium. Como é que vai ser hoje? Qual vai ser a nossa ideia hoje? Hoje nós vamos fazer o seguinte, eu vou comentar um trecho, vou comentar um tema que está no novo Código de Processo Civil. Esse tema envolve a parte processual civil, mas também tem um aspecto penal. E aí, nesse aspecto penal, eu lanço para o professor Gabriel Habib. Então, olha o que nós vamos fazer. Presta atenção. Ó meu pai aqui, ó. E aí, pai? Beijo, beijo mãe. Então, olha o que nós vamos fazer. Gabriel, você tá aí na área, Gabriel? Manda uma mensagem pra gente aí. Gabriel Habib está sendo convocado. Chega aqui, meu irmão. Quando o Gabriel Habib mandar uma mensagem aqui na tela, vocês seguem o professor Gabriel Habib, porque assim que eu fechar aqui a transmissão, o Gabriel vai esperar um minutinho só e vai entrar com a transmissão dele respondendo a minha provocação do processo civil com direito penal. Aí todo mundo vai desligar aqui do meu e vai passar lá pra assistir o Gabriel. Quando o Gabriel terminar de falar, ele vai me devolver a questão penal com uma questão de processo civil. Aí todo mundo desliga lá com o Gabriel. Volta pra cá. Serão, então, três vídeos que eu vou debater com o professor Gabriel Habib a questão do direito penal. Aí, ó. Acabou de entrar aqui. Professor Gabriel Habib na área. Gabriel, manda uma mensagem aí pro pessoal clicar em cima e te seguir. manda aí, ó. Cheguei. Clica aí no cheguei. Manda mais uma mensagem, irmão, pra gente. Estou na área. Clica aí em cima dele. Segue o professor Gabriel que nós vamos fazer, então, esse diálogo. Esse diálogo, eu não tô junto com o Gabriel. Eu tô aqui na minha casa. O Gabriel tá na casa dele. Nós vamos fazer, então, essas três transmissões, essas três lives aqui pelo Periscope, debatendo esse ponto de interseção entre o direito processual civil e o direito penal. Não é isso? Quem não segue o Habib, né? Todo mundo segue o professor Gabriel Habib. Aliás, o livro dele, esse que eu mencionei agora, que é Direito Penal Especial, um volume único, tem quase mil páginas comentando. Eu não me lembro, Gabriel. Acho que são 38 leis. Não é isso, Gabriel? Coloca na tela pra gente aí. Eu acho que são 38 leis que o Gabriel Habib comenta. 32. 32 leis penais especiais comentadas nesse livro. E o Gabriel, ele colocou bem na capa dele, do livro dele, ele colocou a menção de acordo com o novo CPC. Porque a gente acha que o novo CPC atinge apenas o processo civil. E, na verdade, o novo CPC atinge várias outras leis, inclusive o Código Penal. 846 páginas só sobre penal especial. Mas sabe tudo e mais um pouco, Gabriel. Pois bem, vamos começar, então? Então, fiquem atentos. Eu vou puxar um tema agora. Depois, eu explico a parte processual, falo qual é a implicação penal, encerro a live. Todo mundo abre lá com o Gabriel. O Gabriel fala o comentário, devolve uma questão pra mim e a gente volta. Fechado? O livro do Gabriel, eu digo agora, leis penais especiais, num volume único, pela editora Jus Podium. Eu não tenho o livro do Gabriel aqui, sabe por quê? Ele prometeu que ia me dar um de presente e não me deu até agora. Mas, na transmissão do Gabriel, certamente ele vai mostrar o livro pra vocês. Aqui, na minha live, eu consigo mostrar o livro que eu publiquei pela editora Jus Podium. É esse aqui, ó. Novo CPC, temas inéditos, mudanças e supressões. Esse livro... Ah, o meu. O meu tá aqui, ó. Esse aqui, pela editora Jus Podium, tem 900 páginas falando só dos temas que foram criados, alterados e suprimidos pelo novo Código de Processo Civil. Fechado, gente? Muito bem. Antes de começar, só um detalhe. Eu queria aproveitar e falar pra todos vocês, só um detalhe. Eu tenho um curso online no ibdncursos.com.br. Então, quem puder me ajudar e colocar aí na tela, ibdncursos.com.br. E eu lancei, hoje, a chamada promoção do Dia dos Namorados. O que é a promoção do Dia dos Namorados? Não é nada. É uma promoção como outra qualquer. E eu escolhi uma data específica, que é o domingo, dia 12, o Dia dos Namorados. Nessa promoção do Dia dos Namorados, os meus cursos online estão com desconto de 50%. Eu tenho dois cursos online. Aqui, ó. Colocado aqui na tela. Soares, obrigado. Ibdncursos.com.br. Eu tenho dois cursos online. Eu tenho um curso que é esse aqui, ó. Eu tenho um curso com aula, a minha aula, sobre esse livro. Um curso de 40 horas, em que eu falo apenas sobre as novidades, sobre as alterações trazidas pelo novo CPC. Esse curso de 40 horas, com desconto de 50%, sai por R$275. E eu tenho um outro curso, também lá no ibdncursos.com.br, que é um curso de 10 horas, falando sobre os Juizados Especiais Cíveis, à luz do novo CPC. Agora, fica ligado aqui comigo, hein? Presta atenção. Então, esse curso online, ele está com desconto, mas lá no site está o preço cheio. Aí você tem que digitar uma senha, um cupom de desconto. Quem puder colocar aqui na tela para mim, o cupom de desconto é NAMORADOS. Esse é o cupom de desconto NAMORADOS. Quando você digitar esse cupom, lá durante a compra, digita o cupom e entra 50%. Sabe quanto fica o meu curso sobre novo CPC? 40 horas, R$275. E o curso sobre Juizados, com 10 horas falando de Juizados e novo CPC, esse sai por R$75, R$75, R$2 promoções do Big Mac, R$75 esse curso está à disposição de vocês. Beleza, gente? Então, vamos lá, hein? Entramos agora na parte de conteúdo. Eu peço àqueles que puderem para compartilhar o vídeo. Sem mensagem, por enquanto, para poderem me ver. Vou falar aqui do novo CPC. Sem mensagens, por enquanto, ok? E coração. Manda coração nessa tela aí, até dizer chega. Vamos lá. Gabriel, se liga aí que lá vai o primeiro desafio da noite, hein? O tema é citação. O tema citação passou por uma grande modificação. Essa modificação é quente. Se liga aqui nessa inovação trazida pelo novo CPC no tema citação. A citação, na época do código anterior, ela tinha que ser real. A citação tem que ser real e tem que ser pessoal. Estou lembrando como era o CPC de 73, por enquanto, tá? A CPC, a promoção é até o dia dos namorados, é até o domingo, dia dos namorados, tá? Então, código anterior, a citação tinha que ser real e pessoal. Se o réu fosse pessoa jurídica, a citação pessoal podia ser feita na pessoa de qualquer empregado da pessoa jurídica. Isso não estava no código, isso era jurisprudência dominante na época do código de 73. Mas, ainda no código velho, se a citação fosse de pessoa física, não era possível realizar a citação válida através de outra pessoa. Só podia ser o réu pessoa física. Se fosse pessoa jurídica, tudo bem, eu podia citar através de qualquer empregado, é a chamada teoria da aparência. Teoria da aparência para citação de pessoa jurídica. E a jurisprudência, na época do código anterior, dizia que não era possível a utilização da teoria da aparência para pessoa física. Qual é a inovação trazida pelo código? E aí eu vou explicar a inovação, eu vou ler o artigo de lei e vou jogar para o Gabriel responder a parte penal que envolve esse tema. O novo CPC. A citação de pessoa jurídica pode ser feita na pessoa até do porteiro, até na pessoa encarregada pela correspondência da pessoa jurídica. O que era, então, jurisprudência no código anterior, teoria da aparência para pessoa jurídica, virou lei no novo CPC. É o artigo 248, parágrafo 2º. 248, parágrafo 2º. Eu leio para vocês. Sendo citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral e de administração ou ainda funcionário responsável pelo recebimento da correspondência. Então, 248, parágrafo 2º é a aplicação da teoria da aparência na citação da pessoa jurídica, jurisprudência no código anterior, lei no código novo. Agora, olha a grande inovação. No código anterior, não se aplicava a teoria da aparência para citação de pessoa física. E no novo CPC, a lei diz o contrário. Agora, na vigência do novo código, é possível realizar validamente a citação de réu pessoa física na pessoa do porteiro do seu condomínio. Seja condomínio de apartamentos, seja condomínio de casas, é possível, então, ser válida a citação do réu pessoa física quando entrega para o porteiro do prédio que ele mora, expressa a previsão do artigo 248, parágrafo 4º. 248, parágrafo 4º. Vamos lá, então. Eu leio para vocês. Nos condomínios e edilícios, apartamentos, ou nos loteamentos com controle de acesso, que são os de casas, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Tudo bem? Eu sei que quem está acompanhando com o código na mão tem mais coisa aí no parágrafo, mas, por enquanto, é isso que me interessa. 248, parágrafo 4º. É válida a citação feita na pessoa do porteiro da pessoa física. Porteiro da pessoa física. Ok? Não pode ser mãe, pai, marido, esposa, irmão. Porteiro. Tem que ser o porteiro da pessoa física. Só que agora vem a parte criminal. É a parte que o Gabriel vai se manifestar. 248, parágrafo 1º. Essa primeira parte a gente já leu. Olha a parte final. O porteiro, entretanto, poderá recusar o recebimento do mandado de citação, se declarar por escrito e sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Então chega o oficial de justiça ou carteiro na portaria do prédio do réu pessoa física e diz, aqui tem um mandado de citação, recebe aqui o AR para mim. Aí o porteiro recebe o AR, a citação é válida. Mas o porteiro pode se recusar a receber fazendo uma declaração por escrito de que o réu se encontra ausente. E se ele fizer uma declaração que não corresponda com a verdade, ele responde por isso nos termos da lei. E aí é que eu devolvo a pergunta para o professor Gabriel Habib. Gabriel, esse nos termos da lei, é nos termos da lei penal? E em sendo lei penal, Gabriel, que lei penal é essa? Que tipo penal é esse? Se é esse o caso mesmo, que tipo penal é esse? Que tem aí uma previsão vaga prevista no artigo 248, parágrafo 4º. Minha sugestão, quando assistirem agora a live do Gabriel, peguem o seu código, já peguem aí um papel, uma caneta, e façam a remissão que o Gabriel vai dar no 248, parágrafo 4º, penas da lei, grifa lá penas da lei, e coloca o artigo que o Gabriel vai nos dizer na live dele. Ok? Para quem perguntou agora, só porteiro, hein? Mais ninguém. Só porteiro, letra de lei. Ah, Flecha, por que eu não posso fazer uma interpretação extensiva? Porque o que vem no parágrafo, isso vale para qualquer norma, isso é hermenêutica, o que vem no parágrafo é exceção ao caput. E normas excepcionais são interpretadas restritivamente. Então fala porteiro, não faz nenhuma interpretação extensiva, é só porteiro. Ok? Absurdo, né? É, é um absurdo. Está todo mundo falando que isso é um absurdo. Mas esse absurdo é lei, e portanto é válida essa citação. Ok? Meu curso online é ibdncursos.com.br Quem tiver dúvida depois sobre o curso, é só entrar no meu Instagram, arroba alexandre__flecha, que tem lá todas as dicas dessa promoção. Ok, gente? Então agora eu vou encerrar a transmissão. O Gabriel vai esperar um minutinho, vai começar a transmissão dele. Ele vai falar essa questão penal, vai me devolver com uma outra questão processual. Ele fecha a live dele, e eu volto para encerrar o debate sobre diálogo das fontes, novo CPC e código penal. Fechado, gente? Então beleza, hein? Vamos lá? Estou encerrando a live, e eu volto daqui a pouco para comentar o que o Gabriel comentou. Até já, gente. Gabriel, manda aí você, meu irmão. Manda para dentro. Até já, gente.